Vamos ver, tá piscando, tá gravando Bom dia galera Hoje é domingo Tô indo ali na maternidade e ficar com minha esposa Vai ter alta amanhã Ontem tava um solzinho e hoje essa chuvinha aí chata Estamos aqui na Avenida Caminho de Areia Não mudou muita coisa não A Avenida Caminho de Areia é a que tem mais sinaleira, a mais chata Não sou muito fã de passar por aqui não Não sei nem porque essa semana eu tô passando muito por aqui Mas não sou muito fã não Invasão de sinal Os caras acham que dirige né A Avenida Caminho de Areia é o seu Mais uma nova história em minha vida, começando Meu filhão nasceu Primeiro filho Vamos voltar agora É, o cara tá todo de rosinha na Pop 100 Ah, beleza Vamos nessa, vamos de rolar, vamos de rolar Sabadão 20 de Agosto Tá quem diz que Agosto é um mês grande, né? Agosto passou rápido Ó, a avenida ruim, viu? Certo, ódio Chuvinha de leve Hoje de domingo, tanta gente aqui assim, qual foi? É que tá rolando prova Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado. 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 Ufa, sai de celular. Poxa. Obrigado. 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 Uma velha baixa de 15. Isso é choque. O cara olha pro rabo. Tá errado. O cara olha pro rabo. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, galera. É isso aí. Valeu.